Tem que ficar um na lateral e outro no meio, pô. Então bora então, cada um no seu canto, bora. É, ué. Olha a vela aí, vai isso. Ah, dá pra yield, dá pra yield. Vai yield. Vai yield, faz pai, confio, bom! Aí galera, já ganhei minha primeira partida, caramba. Ah, já vai, já é diretão já? Caraca, Dinho. É topado mesmo. Tô maluco, moleque. Mata ela. O que tomou? Ai, esse vibe nojento. Mano, esse pinguim tá chato de vibe ali, véi. Ai, filha de escabaçada. Febe, tive. Ai, mano. Carai, véi. Vai, vai, vem. Traz, 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 traz. Matei todo mundo. Traz, traz a bola. Caraca, mano. Nossa, eu tava sozinho aqui, pai. Mano, que tanto de pinguim do satanás, mano. Olha isso aqui, mano. Ô, esse pinguim da nó, a gente vai, véi. Na moral, véi. Pinguim do reto da fé. Olha lá, olha lá. Matei todo mundo de novo. Cadê vocês? Aqui, aqui, ó. Mataram aqui, ó. Vai, FebT. Nossa senhora, galera. Caraca, hein. Bugha se clicar no acessório. Bugha nada. Eu já cliquei e não bugou. Não bugou, não. Bugou nada aqui, galera. Não sei de onde vocês estão tirando esse tanto de bug. Aqui tá normal. Não, tá normalzão aqui. Vai também clicar no acessório aqui mesmo, já. Tá doido. Eles falam lá na hora de escolher, mas lá eu cliquei também e não bugou, não. Não, bugou, não. Boa, boa, Yudi. Nossa, quase, véi. Mano, que pinguimzinho chato, maluco. Vai, vai, vai. Boa. Matei. Doido, é? Esses pinguim. Tem que pôr esses pinguim na partida, véi. Mano, que loucura, véi, esse bagulho. Mata aqui esse pinguim. Satanás. Se empate, essa vai ganhar, né, pai? Hã? Se empate, essa vai ganhar, né, pai? Não sei. É, ué. A gente tá com uma vitória esse cara, não. Cuidado, cuidado. Tudo, não. Matei. Mata, mata. Boa. Dá pra ir, dá pra ir, pai, dá pra ir, pai. Não dá não, pai. Não foi nada. Calmo, calmo. Matei aqui. Abertão agora é melhor, banaliz. Matei. Não deixa eu tocar pra frente, não. 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 Boa, Dinho. Ganhamos duas, mano. Ganhamos duas, galera. Olha, olha, rapaziada. Tamo junto. O louco, véi. Olha, olha. Começou a subir aqui, trapa. Que massa esse bagulho, véi. Aqui, ó. Aí, matei um já. Boa, Dinho. Vai, 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 vai. Só chutar. Ih, ah, ah, ah. Boa. É, doido, é. Cola com o nosso, pra pagar aqui. É só os prapreis. Cala, cala, bebê. Mano, esse Brawler aqui é muito OP. Não é o Bel, que é OP. É o cara que tá controlando ele. Ai, filha da mãe. Matei aqui. Morre não, Dicão, morre não. Calma. Oi. Deixa eu me recuperar aqui. Matei o 8-bit. E aí, Dinho. Que ult é essa, maluco? Vem pegar o outro lado, não deu não. Esse cara fica levando minha torreta aqui, véi. Essa torreta tem pouca vida demais, cara. Vem. Levou? Gol, 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 Twink. Boa. Ih, galera. Isso aí, mano. Muito bom. Aí, ó. Já ganhamos mais uma partida. Por enquanto, ainda nenhum bug, tá, galera? Nenhum bug aqui. Rodando de boa. Tá suave, pai. Até agora, a gente jogou só no futebol. Foi mesmo. Nossa, bagacei ali. Vai, Dicão. Quebra? Não tenho, não tenho. Ah, você não tá com a... Você tem que vir com a Star de... O acessório de negócio, pô. Não rebrei. Quebra agora, vai. Vai. Quebra quando eu quebrei matando. Nossa, você mateu, ok. Boa. Toca, pai. 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 Matei? Eu matei os três, mano. Tá maluco, esse herói é muito forte, cara. Rush do Birubiru, fio. Peguei daqui, ó. Ah, desgramado. Salve, Israel. Jota seu meu não entra. Sério, mano? Tô louco, Marcos. Como assim, mano? Aqui tá rodando de boa, véi. Tá jogando eu e o Dinho aqui. Tá suave. Tá suave aqui, véi. Vem pro canal, véi. Sem caô, Jota, Biu, Linho. Sem caô, sem caô. Cara, esse negócio é massa, hein, Dinho? Pô, eu gostei, véi. Tome, Rios. Fala comigo, meu lindo. E aí, Antônio? Bora lá, tropa. Quem puder compartilhar. Obrigado, todo mundo tá chegando aí. Quem puder compartilhar já. Chama os amigos também pra cá. É isso aí. Eu e o Jota, tem viruleto aí. No rush do Birubiru. É isso aí, Birubiru. Tomou. Arroba-se aqui, véi. Para com isso, colega. Arroba-se aqui. Arroba-se aqui. Oi, Tarizinho. Nossa, eu ia encaçapar a bola, eu morri, véi. Boa, meu lindo. Cássio, salve, meu lindo. Desculpa, a gente tá dando tanto puxado, rapaz. A gente tá numa concentração aqui. Porque aqui é hackeada. Tem que ver, não quer perder, não. É, mano. Tem que concentrar. É, então. Olha, o cara me jogou aqui pra trás, mano. Que último foi essa tropa? Boadinho. Eu matei todo mundo. Faz, 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 faz no cantinho. Não dá, véi. Não dá. Não dá. A MZ chegou, a MZ chegou. A MZ afasta muito, né, cara? Parabéns do seu irmãozinho, cara. Tamo junto, pai. Muitos anos de vida pra ele. Os caras não me pegam. Agora eu vou meter o gol. Oxe, tá do outro lado lá. Foi build. Moleque. Segura-se aqui, pib... Na verdade, deixa eu no mid aqui. Nossa, no mid? Mata aqui, Dininho. O peixe do pinguim matou, véi. Mata esse cara aqui, mano. Arnaldinho, é muito ruim, galera. Como que eu sou eu tava matando o pinguim? Ah, não, galera. O cara morre pra um pinguim, mano. O pinguizinho morreu. Ele foi nem pro pinguizão. Não, pelo amor de Deus, cara. Aí, caramba. Calibra esse dash dessa mira aí, doido. Olha, eu vou sentar nessa perereca dessa cabeça. Eu tentei matar ela ainda, véi. Os caras vêm de Mr. P, mano. Pelo amor de Deus, Dininho. Então, véi. Olha lá, véi. O cara fica jogando esse diabo desse negócio em mim, véi. Isso, Dininho. Boa. Não, o Mr. P é chato demais. Larga de ser animal, Dininho. Para de morrer, mano. Ah, não, véi. Ah, não. Já era, perdemos. Meu Deus, galera. Tem tempo, tem tempo. Mano, olha esses pinguins, cara. O dano dessa febre tifa aqui, amor. Maluco, bagulho roubado da pesta, amor. Acerta o cara, Dininho. Não consegui acertar ele, não, véi. Olha esse pinguinho, ó pinguinho. É doido, esse pinguinho é pra morrer com tiro só, pô. Pinguinho nojeto da pesta, amor. Mata, Dininho. Nossa, ele não morreu, véi. Mata o lixudinho. Mata o lixudinho. Gente, eu não, galera. Pelo amor de Deus, véi. Dininho foi jantado pelo Mr. P, galera. Pelo Mr. P, não. Pelo Deus. Ó, vai cada um em um lado, véi. Qualquer coisa você troca com sombra. Mais uma. Mas que desgraça desse pinguinho. Sai daqui, satanás. Não, mas você não pode fazer isso. Me parece que eu não moro desse colo, véi. Bebe tiff desse pinguinho, véi. Matei esse filho do cão. O que é isso, moleque? Mano, que Mr. P do caralho é esse, véi. Olha que filho do capeta esse cara, mano. Tá maluco, cara. Meu Deus, Din, sai, sai, Sombra. Sai, maluco. Caraca, véi. Mano. Tá muito roubado esse pinguinho, cara. Toma, seu cara de perereca fedida. Boa, boa. Vai, Din, feb tiff. Bora, 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 bora. Toma. Mais uma no corpo. Toma. Boa, gamers. Boa, gamers. Onde foi essa ult, Din? Vai pular, vai pular. Calma, calma, calma. Murei minha vida. Matou. Volta, volta. Ai, filho do cão. Vai, Din, vai, Din, vai, Din. Não, não vou voltar agora. Vou ter cercado agora, Din. Meu Deus, véi. O Din só morre, galera. Não tô ficado, moleque. Morri não. Morri agora só. Mata essa feb tiff desse cara. Mata. Boa, Din. Matei. Mentira, véi. Que esse lugar. Pelo amor de Deus, véi. Ah, não, galera. Não quis fazer, não. Aí, realmente, meu amigo... Não, 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 não. Não vou, Din. Não vou, não vou, tá? Eu? Puxa. Eu matei os cabentudinhos. Boa. Quebra aí, Din. Olha o dano dessa pã, velho. Tá aberto lá, já. Vai, feb tiff. Dando da bexiga pra onde é. Tá dando, véi. Boa, véi. A B.B. é corporal, viado. Não vai dar boa, não. Os cabos estão tudo de... De longa distância, né? É, então. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, o Din morrendo de graça lá pros caras, mano. Dois caras tão batendo em mim. Vamos fazer o que? Ah, já era esse aqui. Eu escolhi errado. Ah, não tá lá, não. Não se eu espero. Boa, galera. Boa. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vai, vai, vai. Isso, boa. Eita, sobretomou o todinho ali, véi. Boa, rapaz. Tem que desviar desse Colt, cara. Calma, calma. O Din já cai morrendo. Olha que caralho desse Colt, véi. Cara chato. Mata ele. Mira no Colt, Din. Ah, não, véi. Ele toma todos os danos possíveis na vida do Din. Olha lá, eu lá, arregaçando. E os seis, cadê? Vai, pai, vai, Din. Solta tudo, pai. Aí, deu porra. Deu porra, deu porra. Olha que desgraçada dessa gorda. Eu não consegui chegar perto dela. Calma, 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 calma. Segura, Din. Olha lá, ele toma a ult inteira pro cara. Fala, segura, Din. O cara, o menino foi na frente dele, nojento. Você que eu faço o que? Milagre? Olha lá, ganhamos ainda. Ganhamos. Ele só vai retomar, Luka. Vai fazer que é bom. Os retomam que soltão. Imagina isso, véi. Imagina isso quanto ficar, véi. Mano, esse dia ele toma todos os danos possíveis, mano. Ai, meu Deus. Bora, Din. Vai, Din. Vai, 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 satanás. Matei. Boa. Boa. Ah, caralho, sentei na cabeça. Vai, Din. Explode, explode. Boa. Legal, sei lá, pai. Boa. Peguei outro novo. A ultzinha você solta lá em cima, pai. Do bagulho. Oh, que coach é esse, galera? Agora não dá pra ir, não. Tá os três aqui vindo aqui. Segura, Din. Segura. Bagace aí, bagace aí. Oh. Mas que demônio? Engaixou o de mim aqui à toa. Jogou a cabecinha aqui totalmente à toa. Esse coach é o capiroto do satanás, esse cara, véi. Mata, mata, mata. Olha lá, ele acerta todos os tiros na gente, Din. Vai, Din, vai, Din, vai, Din. Olha lá, o tic da peste. Calma, o Sombra subiu, Sombra. Pegue ela, pega ela. Boa. Olha lá, essa gorda é do demônio, Din. Outro coach? Outro coach, pai. Vou achar outro do coach, véi. Boa. Toma seu capiroto. Solta a bolota, JCB, Oleti. Aí, bagace aí, a fan. Bora subir, bora subir. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Engaixou o de mim, boa. 50%. Bora, 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 bora. Salve, Pedro Vieira. Fala comigo, meu lindo. Agora eu tô aqui, pai. Agora eu cheguei. Agora eu cheguei, meu garotinho. Vai, bagace aí a fan aqui. Vai, toma seus trouxas. Vai, chupa seus babaca. Vai, Din. Vai, gamers. Vai, gamers. 1%, véi. Um tiro. Boa. Ganhamos com a pinguiminha. Ô, louco, véi. Nossa senhora. Pinguimzinho é nojito, cara. Mata o satanás do pinguim pra não revelar a gente. Olha o Sombra morrendo de graça pros caras. Ah, não, mano. O Sombra tá... Não, dá pra ir pra mim, dá pra ir pra mim. Ah, pinguim. Nossa, véi. Você gastou ult aqui à toa. Mata ele aqui, um trouxa. Vai, vai. Fuzila eles, Din. Não dá, não dá, não dá. O Din é muito ruim, mano. Meu Deus, galera. Ela tá com ult, pai. Não tinha como. Meu Deus. Olha lá o Sombra. Aparecendo um débil mental lá, tomando dano de graça. Calma. Tem tempo, tem tempo. Mano, esse pinguim é nojento, cara. Cadê esse Din, véi? Tô aqui, pô. Olha o pinguim em cedinho. Ah, não, mano. Não, mano. Esse pinguim é revelando. Olha lá, galera. Eu tô falando pro Din. Ah, não, mano. Eu tenho a gente que ir pra cima. A gente tá perdendo, moleque. Não adianta ficar atrás, não, filho. Ah, não, galera. Ah, não, galera. Tenta desviar, pai. Vai tomar o Sombra. Mano, que pinguim nojento, véi. Não, é o Satanás esse Mr. P. Não é um Brawler, não. Isso é um demônio. Vai, junta neles aqui, ó. Junta neles aqui, Din. Toma. Dá aqui, ó. Toma. Come eles, come eles, come. Boa, boa, boa. Vassa, 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 vassa. Vira peido, vira peido, vira peido. Sem olhar pra trás, pai. Sem olhar pra trás. Ah, ganhamos! Boa, 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 boa. Sai daqui, seu Satanás. Nossa, que pinguim chato, Din. O pinguizinho. Ah, pelo amor de Deus, véi. O pinguizinho é nojento, trofa, na moral, véi. Ó. Vai vacinar, doidão. Nossa, Din, aí. O que você fez pra fazer? Tá vendo? Por que tu fez isso? Não entendi, não, por que tu fez isso, não. Do nada. Olha lá, olha o Sombra, olha o Sombra. O que diabo tu me... Carreira, rapaziada. Alguém entendeu o que o JT quis fazer ali? Ah, filho do caramba. Não vai ter que encurralar eles de novo, galera. Não vai ter jeito, não, mano. Isso é culpa do Dinho, rapaziada. Mata o pinguim, Dinho. Quando você vê um pinguim, não fica tentando fugir dele, não. Mata ele na hora, pai. Bora, bora. Vamos subir, subir, subir. Vamos subir. Aqui, ó. Já mata, entendeu? Vamos subir, vamos subir. Desvia, Dinho. Aqui, ó. Pega ela, pega ela. Trave ela, trave ela. Não, calma, calma, calma. Ó, eu já tô aqui. Já tô dentro da base. Entendeu? Nossa, o Dinho, meu Deus, velho. O Dinho não faz nada direito, galera. Ele fica tomando todos os tiros do Brock, mano. Menino, me deu o último, eu achei. Me deu o último, hein? Ô, galera. Ai, velho, do céu, mano. Feb, Diff. Olha lá, ele morre pra rosa. Ele é um Axel, não consegue matar ninguém. Não, não morre pra rosa, não. Ah, não, já é essa aqui. Vai ter outra pra desempate? Como é que é essa pereleca? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais uma. Dinho, para de tomar dano pro Brock, mano. Pelo amor de Deus, velho. Você tem que ir, né? Vai vir pro meio do mapa, só o que vai entrar. Mano, Axel, você tem que ir pela surdina, nos cantinhos. Entendeu? Eu tô tentando, filho do... Cara boa, hein? Desgraça do Pinguim ficar... Vai no meio, Corvo. Caralho. Deixa eu no canto aqui sozinho. Olha que filho do satanás, esse Mr. P... Sai, Dinho. Vou pegar a coisinha lá, doidão. Não, galera. Assim não dá, não, cara. Calma, calma. Bora. Vem, Feb Tiff. Vem, demônio. Boa, boa. Vai, sai daí. Vai, Dinho. Cuidado, 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 cuidado. Ele tá ganhando, pai. Olha lá, ele toma todos os... Calma, eu vou ter. Vou matar esse moleque, velho. Vou matar ele, velho. Calma, eu vou ter. Calma, acabou. Me ajuda, velho. Eu não tenho time, mano. Meu Deus do céu, o cara morre sozinho, tropa. Ai, caceta. Vai pelo outro lado, pelo outro lado. Sim, sim. Vamos esperar um pouco aqui. Nossa, homem. Ai, ele tomou, pão. Cuidado, pai. Nossa, ela não morre. Essa rosa da desgraça. Matei. Sai, 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 Dinho. Sai, 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 sai. Vira um peido, vira um peido, vira um peido, vira um peido. Vai afastando ele, Sombra. Vai jogando veneno. Vira um peido. Vira um peido, vira um peido. Sai, 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 sai. Afasta, Sombra. Fica afastando, fica afastando. Não toma a pomba do dano, não. Cuidado, pai. Boa, boa, pai. Me ajuda aqui, caralho. Matei ela. Matei. Boa, boa, boa. Sai, Sombra. Sai, 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 pai. Sou o Broke, o satanás. Olha que Broke do demônio. Olha que... Boa. Boa, Sombra. Boa, pai. É enorme, moleque. Aí, caramba. Boa. Caralho. Nossa senhora. Os caras estão rachando o bico aqui na live, velho. Eu vou ensinar para o Dinho como que você pega os caras na Surprise aqui de Sherry. Só uma vez que eu vou ensinar. Eu encana o meu pinguim. Ah, velho. Olha lá. Aqui que ele apronta. Fica morrendo para o pinguim. Cara, eu tenho um pouco do lado, velho. Engraçado, velho. Olha lá. Já levei um. Mas vou morrer. Mas levei. O Dinho fica morrendo para o pinguim, velho. Não consigo entender isso, não. Mata esse pinguim aqui do caralho. Revela ele, Dinho. Cadê essas pragas do caramba? Está tudo aqui, velho. Não dá, pai. Não dá, não dá. Está tudo aqui, esses demônios. Olha aí, esse Mr. P, velho. Não dá, está tudo aqui, velho. Na moral. Vai, o Dinho acertou uma ult também. Aí. Não, não, o que? Está doido, velho. Mano, o Mr. P é o capeta. Ele não é o Brawler, não, mano. Ele é o capeta dentro desse jogo. Ganhou. Mano, não tem como, cara. Mata aí, Dinho. Vai, 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 vai. Um ponto. Cadê, Dinho? O que, menino? Não, não, velho. Estava sem mais nada, já. O Dinho é muito ruim de Tara, velho. Meu Deus, velho. Eu vi... Eu vi o Dinho lutando uma vez na partida, galera. Uma vez só que ele lutou. Tá doido, tá doido, velho. Pelo amor de Deus, galera. Olha lá, é satanás dessa Amber, velho. Os caras querem jogar de Amber em todo o mapa. Vai pro inferno também com essa Brawler do caralho. Calma, calma. Ah, sai daqui! Nossa, meu ouvido tá coçando. Vai, 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 vai. Mano, olha isso, velho. Mano, não dá, cara. Não dá pra jogar contra esse pinguim, não, bicho. Meu Deus do céu, velho. Tá absurdo isso, cara. Ah, meu Deus, cara. Que raiva, velho. Não, não dá, mano. Não dá. Descomposição de doente mental do caralho. Como é que pode, cara? Tenta carregar o ult aí, Dinho. Pra pegar esses bocas de bosta. Olha o S.A.R.I.B. Ele tá febito rápido também aqui. Poxa, noeu o Sombra, velho. Olha lá, o Mr. P. Só fica de guarda aqui, essa desgraça. Parece que eles adivinham onde a gente tá, mano. Olha lá, que filha da mãe. Vai, dá na cabeça dele. Olha o quanto pinguim que é ali. Vai, Dinho, carrega a sua ult aí, mano. Caraca, moleque. Peraí, vai esperar. Volta, volta, volta. Boa, empatou. Não, a gente tá com a estrela. Volta, 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 volta. Volta, volta. A gente tá com a estrela. Leva a torreta dessa praga, desse Mr. P. Sai daqui, seu demônio. O caralho. Vai, vem. Aí, velho. Brawler chato, galera. Pelo amor de Cristo, velho. Nossa, até que falta de ar com esse Brawler, mano. A moral, galera. Ô, velho, ele tá chato mesmo, velho. Mano, tá muito chato esse Brawler, mano. Sorte que hoje eu tô de fone. Eles tá tudo lá pro canto lá, velho. Aí, só dá neles. Só vaza, 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 vaza. Não, ele tá ganhando. Deixa esses trouxas vim. Vaza, vaza, vaza. Ai, um tiro só, velho, nela. Eu vou ficar bem nesse preto aqui, ó. Que na hora que eles vier... Toma, na boca do estômago, Tinho. Boa, moleque. Pra cá, pra cá. Sai do meio, vocês dois. Vocês ficam juntinho, parecendo dois mongols aí. Toma, filho. Os caras também, ó. Toma, toma, feb tífido. Fica em casa, o demônio. Agora eu te peço. Toma na cara, seu otário. Toma, 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 seus feb tífido. Ah, é? Olha o teu, rapaz. Dá lá, lá, lá. Que isso, desumido, tarde. Gira, 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 pessoal, tá? Matou o pinguim, matou o pinguim. Gira, 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 vai, toma, toma. Olha, isso aí, você tá fazendo, rapazado, girando, aqui. Toma, toma. Que do cão. Vai, toma nessa feb tífido. Praga do inferno. Composição do caramba, do caralho de asa, esses caras, velho. Agora ela vai pro três, não é possível. Aê, moleque, caralho. Caraca, deu 5.500 pontos. Caraca, velho. 5.000 pontos. Nossa, já vem agora, não, né? Só no final. No final, é. Nossa, galera. Boa, mano. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.